E a toda a equipe lá do Seginho de Curitiba E agora Diego, vamos para a última final Com presença brasileira, teremos Arthur Nori e o Chico representando o Brasil na Barra Fixa É, e agora é um grande show, né? Porque a Barra Fixa, eu acho que é um dos aparelhos mais bonitos da ginástica É um dos mais esperados entre os atletas A gente tem grandes atletas aí competindo Temos colombianos, americanos, atletas canadenses, cubanos E dois brasileiros, que é o Arthur Nori Que vai começar a competição na terceira posição entre os brasileiros E o Francisco que vai finalizar a competição E eu acho que o Francisco também tem esse perfil de pegar e conseguir Crescer muito perante uma competição como essa O Nono, eu acredito que independente da ordem que ele faça Ele entra com tudo para brilhar, para fazer uma boa competição Vamos torcer muito para que a gente consiga agora esse ouro de hoje do Brasil A gente conseguiu já duas medalhas muito boas São uma prata e um bronze Uma prata para o Caio nas paralelas simétricas E um bronze para a Flávia Saraiva no solo Mas acredito que a gente tem chance de duas medalhas agora também na Barra E isso aumentaria muito o quadro de medalhas aí do Brasil Em todas as modalidades E também para a ginástica que eu acredito que vem fazendo Uma excepcional campanha aí nos Jogos Pan-Americanos Na história do Brasil na Barra Fixa nos Jogos Pan-Americanos Tivemos duas medalhas com o nosso Mozia Rodrigues Ouro em 2007 no Pan-Rio e bronze em 2003 E o Danilo Nogueira foi bronze em 2007 São as medalhas do Brasil na Barra Fixa na história dos Jogos Sim, naquela época que o Mozia tinha a Barra Fixa tão boa Parecia que era algo inalcançável Que a gente ia chegar entre os melhores do mundo na Barra Fixa no Brasil A gente teve o Nori no Mundial de 2014 Sendo o quarto melhor do mundo na Barra Fixa Sendo um finalista mundial de Barra Até nas Olimpíadas do Rio de Janeiro a gente achava que ele iria ser finalista Que iria ter chance de ser medalhista na Barra Fixa Acabou que o Chico que pegou, que está aparecendo aí a final de Barra Chegou muito próximo de uma medalha Que foi uma série muito bem executada Foi o quinto melhor Olímpico de Barra Então a gente tem já essas três medalhas aí Do Brasil na Barra Fixa em Jogos Pan-Americanos Duas do Mozia Rodrigues, nosso grande exemplo Uma do Danilo Nogueira, que é o atleta de Santos Então a gente tem três medalhas E acredito que tem chance de aumentar bastante esse quadro hoje Já tivemos com o Caio a prata O bronze com a Flávia Nesse último dia de atividades Quem sabe mais duas Por que não? Na Barra Fixa com o Nuri e também com o Chico O Chico vai ser o último a se apresentar Teremos dois colombianos também Dois canadenses Um cubano e um norte-americano O primeiro a se apresentar vai ser o Andrés Martínez da Colômbia Na última final E essa é a única final Que não é simultânea com outro aparelho Esse é o último aparelho Ficou pro final a Barra Fixa Tivemos cinco decisões nesse último dia Vale demais sua torcida Para o Brasil Hashtag PanosportTV Sempre com uma ótima audiência O sol acompanhando de perto a ginástica O Brasil nessa expectativa de um bom resultado no próximo Mundial Um Mundial que é pré-olímpico em Stuttgart Teremos em outubro o Mundial e clave Toda a ansiedade e a expectativa Agora faltando menos de um ano Para os Jogos Olímpicos de Tóquio Iniciou a série aí com o Markelov Uma largada e retomada Já cumpriu a exigência Novamente uma largada e retomada Um Katchev Um ribalco que era muito usado pelo Monsia Rodrigues Tendo simples Um desloque com meia volta do valor D Se preparando agora para a saída Uma série muito boa Chegada não tão precisa Mas fez uma saída bastante difícil Um duplo mortal com dupla pirueta Vai passar responsabilidade para os próximos atletas Foi uma série confiante O atleta entrou parece que sabendo o que precisava fazer Fez o seu trabalho ali Com certeza está satisfeito Primeira apresentação Andrés Martínez da Colômbia Durante que o Brasil teve as duas melhores notas Da classificatória O Nuri fez a melhor nota 14.400 O Chico 14.050 E o Caio foi o terceiro Mas aí como a gente já explicou Como há um limite De dois atletas por país O Caio não pôde participar dessa decisão Da Barra Vixen Tomara que venha essa dobradinha também agora no pódio Já já a nota do Andrés Martínez Para que a gente já tenha uma referência Nessa final Olha, muita gente mandando pela internet aqui Árbitros A mesma opinião que eu tive sobre o solo feminino Eu achei a nota da 13.233 Diego Um pouco alta Achei que a Flávia na realidade merecia Até estar mais à frente do que ela ficou Mas está de parabéns Vamos agora com o Genki Suzuki Representante norte-americano nessa decisão Nota do colombiano 13.233 Agora a pouco nós tivemos a confirmação do Barra Futebol E o Brasil ficando com o bronze com a Flávia Aí o Souza conquistou a prata Nas paralelas E mais uma vez o Martelov Muito usado pelos ginastas na Barra Desloca para o meia Bem executado Próxima parada de mãos O Katia é bichicado O Katia é afastado Ele faz menos exercícios ligados Então isso deixa a nota de partida dele Um pouco abaixo dos outros atletas Você vê que alguns outros ginastas fazem A largada e retomada Seguida de outra largada e retomada Esse ando aí na posição do cubital Tem uma dificuldade bastante grande Se preparando para a saída Duplo mortal com duplo pirueta Uma série boa Chegada mais precisa do que o atleta colombiano Vai tirar uma boa nota Vai jogar aí responsabilidade para os próximos atletas O próximo é o Nori Que vem com tudo Com uma série de grau de dificuldade Muito difícil mundialmente Visando, pensando em todos os países aí que nós temos Japão, China Dos principais da Barra Fixa O Nori vai fazer uma prova muito difícil Vamos torcer bastante por ele Genki Suzuki, Dayane, se apresentando Passou bem o ginasta americano na Barra Fixa Ele tem uma prova um pouco mais simples Mas passou bem, passou sem quedas Aí a vibração e toda a torcida do treinador Que é o grande parceiro aí Do seu atleta E agora vem o Nori, hein? Nori é o próximo Melhor nota na classificatória do Arthur Nori Já tem a medalha de prata no individual geral A nota do Suzuki na primeira posição 13,800 Sim, foi uma série boa Agora a gente vai acompanhar uma série muito virtuosa Que a série está usando ali Com muitos exercícios de dificuldade Ele tem um exercício que se chama Jägeristicado com pirueta Que é pouquíssimo usado mundialmente Que ele tem colocado Acho que está dando um diferencial na série dele Ele é muito seguro É confiante na Barra Espero que ele faça uma prova excelente Porque ele é merecedor De estar aí entre os primeiros E quem sabe liderar essa prova Vamos lá, Arthur Arthur Nori Maria Toda a torcida no Brasil inteiro Ligada no Sport TV Curtindo a apresentação do Arthur Nori É a final da Barra Fixa nos Jogos Pan-Americanos Excelente sequência de três largadas Muito bom o Jäger com pirueta É o momento principal da série dele De maior dificuldade Alô Nori Sai da cravada do brasileiro Muito boa a prova do Nori Saiu comemorando Porque é uma nota de partida dificílima E apesar de um erro bobo Que ele teve ali na série Ele vai tirar uma nota muito alta Com certeza vai começar Agora a liderar a prova Foi um momento aí que ele fez novamente Três largadas e retomadas ligadas Ele tem bonificação em todos os momentos Aí foi o Jäger esticado com pirueta Um exercício muito difícil Pouco usado mundialmente De muitos anos pra cá Acredito que no máximo Uns três, quatro atletas Já competiram com essa largada e retomada Em campeonatos mundiais E competições grandes Uma linda barra Nori Teve uma pequena falha No meio da série Mas uma série muito difícil E a felicidade Do Arthur Nori O nosso Mister simpatia Da competição Uma nota muito alta De Uma nota muito alta Sai a série de 6.3 A Juliana Um abraço Leonardo Finco O Marcos Goto ali E o companheiro de equipe O Luiz Que acabou de participar aí Das finais de salto sobre a mesa Uh, aliviado até Alívio Respira fundo, Nori É o Brasil com chance imensa De medalha Já tivemos três apresentações Daqui a pouquinho Vem o canadense Samuel Adam Imagina a expectativa do próprio Chris Que tá ali do lado dele O Chris e a GG O Chris que é treinador Tanto do Nori Quanto do Francisco Ele é treinador dos dois Principais aí de barra Com quem ele tá conversando aí O Chris que foi um excelente atleta Também na ginástica Competiu até os 30 anos de idade Um atleta experiente E agora passando todas as técnicas Pro Nori Ele que é o treinador do Nori Já de muitos anos Vem acompanhando essa carreira dele O treinador Ele tem grande parcela Sempre no trabalho Se não fossem os treinadores A gente não conseguiria ter Os resultados expressivos Que muitas vezes tem um olhar Técnico de fora A gente quando faz os exercícios Não consegue saber Qual foi o defeito que teve O motivo da gente conseguir fazer Além de serem motivadores Agora hoje em dia a gente Vamos ver a nota E olha lá Na liberança 14,533 Pega o elevador Para na cobertura Nori Excelente nota Dificilmente o Nori Vai ser batido aí na barra E a nota de hoje Foi mais alta Do que a nota Que ele tirou No domingo Na classe qualificatória Que já tava em primeiro E agora se Deus quiser Vai se manter em primeiro Nós temos dois canadenses Na decisão Esse é o primeiro Samuel Sá cutenei Passa bem de nossa canadense. Se prepara para a largada de tomada. O Kachep com meia volta. E aí a saída do Tsukahara na posição estendida. Apresentação de Samuel Zakutney do Canadá. Faz uma cara ali até de surpreso com a série. Eu acho que o canadense é um atleta bastante jovem. Não acredito que essa série seja uma série que tire nota similar ao do Nuri. É uma série boa também. Mas é uma nota de partida inferior. Tem poucos erros de execução. Aí o momento que ele vai fazer a sua saída. Com o Tsukahara esticado, cravado. Uma nota de partida bem abaixo do Nurnô. Então é quase impossível chegar aí mostrando seu país, o Canadá. Acho que o amor que nós temos sempre pelo nosso país. Vamos ficar na expectativa aí da nota. A gente ainda tem o Francisco Nabarra. Que tem uma nota de partida também muito alta. Canadense que fez a sexta melhor nota na classificação. E aí novamente no detalhe, a saída do ginasta canadense na barra fixa. Passou bem, com uma série mais simples. Passou sem quedas. Essa nota do canadense. 13,966 atrás apenas do Arthur Nuri. Segunda posição para o Canadá. E agora queremos mais um canadense. Ele com o Nair. É, esse canadense é um atleta mais experiente do anterior. Mostra mais precisão também na competição. Não sei se eu posso tecer uma série que enfrente o Nuri e o próprio Chico. Mas vamos acompanhar. A competição é competição, né? Só acaba no último ginasta. Marquei Love muito bem executado. Seguido de um Endo. Que é um exercício próximo à barra, né? Desloque com meia também muito bom. Um pouco fora da parada. Muito boa. Duas largadas e retomadas. Um Kachev seguido de um Kachev com meia, mas muito bem executado. Novamente um Kachev, mas agora com a posição esticada e com meia volta. Que tem um valor alto. Um Healy simples, um pouco fora da parada de mãos. Endo com meia volta. Agora um Stauder e se preparando para a saída. Duplo Mortal com dupla pirueta. A chegada com o ombro um pouco embaixo. Mas ele vai ficar muito satisfeito. Porque essa série já é uma série mais alta. O nível de dificuldade. Provável que fique entre os primeiros aí. Também não vai passar o Nuri. É uma série muito boa. Mas não tem nível técnico ainda para passar o Nuri. A série do Nuri é uma série de grau de dificuldade extremamente superior. Com três vezes largadas e retomadas seguidas. Mais duas outras largadas separadas. Aí novamente o duplo Mortal com dupla pirueta. Você vê que ele chega com o ombro um pouco embaixo. Isso tem desconto. E mais o desconto do pulinho de um décimo. Portanto a apresentação de René Cunhoiê do Canadá. Por enquanto a liderança é brasileira. Arthur Nuri com 14,533. Mais um canadense que está extremamente satisfeito. Você vê pelo semblante dele. A satisfação pelo que ele apresentou. Aí novamente no detalhe. Um pouco mais da série do ginasta canadense. A saída. Uma. Duas piruetas ali. Na posição estendida. Finalzinho da série. Chegou ali com o tronco para frente. Vai ter ali um desconto por conta disso. E mais o pulinho. Nós tivemos em Toronto o pódio da Barra Fixa com o Rosimar Calvo da Colômbia. Com o ouro. Kevin Litwin do Canadá com a prata. E o Paul Pugieri dos Estados Unidos ficou com o bronze no Canadá em Toronto 2015. Tivemos um canadense lá no pódio na Barra Fixa há quatro anos. E é engraçado que esse momento, por mais que o atleta saiba que ele fez uma excelente prova, dá uma ansiedade para você saber. Será que os árbitros contabilizaram? Será que a maneira como eu imaginei que foi a minha série foi o que os árbitros enxergaram? É isso tudo contabiliza. Você vê que ele está feliz, mas tem aquele olhar tenso. Vamos dar uma boa nota? Vamos descontar aquilo lá que eu percebi que eu fiz errado? Será que eles viram isso? Será que isso foi tão bom? A cabeça do atleta aí fica milhão. É muito... É um momento de ansiedade de esperar a nota ali para ver se vai ser consagrado uma medalha, se não vai, se vai ser valorizado simplesmente por já estar numa final que já é um grande feito. Mas está de parabéns também ao atleta canadense. Você acha que ele chega na casa dos 14 pontos, Diego? Eu acredito que sim. Foi uma série muito boa. Se não chegar nos 14 pontos, vai ser próxima, porque foi uma série boa. É que esses momentos... Você vai ver o próximo. Se Katchev com meia volta, às vezes eles não valem se ele não pega totalmente direto, na posição virada, entendeu? Porque você vê que ele pega com uma posição mista. Uma mão de costas e a outra no cubital. Se ele não vira esses 180 graus no tempo certo de pegar na barra, pode ser que não contabilizem. E se não contabilizar, aí a nota baixa bastante. Por enquanto temos o Norinho em primeiro. O outro canadense, o Zach Kutney, na segunda posição com o 13,966. O outro canadense chegou muito perto dos 14. E o Genk Suzuki na terceira posição com o 13,800. Tivemos também a apresentação do colombiano Andrés Martínez. Depois do canadense, depois da nota dele, nós teremos o Hubert Godoy, de Cuba. O Carlos Calvo, da Colômbia. E o nosso Chico, encerrando as atividades dos Jogos Pan-Americanos, da ginástica artística. Vai ser o último a se apresentar na última final dos Jogos Pan-Americanos. Não saiu a nota dele ainda. E o Hubert Godoy está só esperando para começar a sua apresentação. Está aí o Cubano. E eu acredito que eles estão revisando um dos exercícios dele de largada e retomada. Pela posição que tem que pegar. 13,833. Primeira posição para ele. Fica atrás do compatriota e também do Norinho. Eu achei que a série dele poderia até merecer um pouco mais de nota. Foi uma série muito boa. Mas às vezes pode ter tido um desconto alto no Katshev esticado com meia. que é aquele exercício que ele faz de voo, que é uma largada e retomada na posição estendida. É a vez dos cubanos agora. Hubert Godoy apresentando a forte escola da ginástica cubana. Referência para ele com a nota do Arthur Nori, 14,533. Por enquanto, o Brasil no topo da barra fixa. E sempre lembrando o valor de Cuba, né? Porque muitas vezes não tem um incentivo total e chegam aí a finais. Tiveram grandes atletas como Casimiro Soares, Eric Lopes. Agora, o Manhill Arduet, que é um atleta que tem chance de medalha mundial. Vem fazendo uma boa prova. Um Katshev simples. Seguido de um Katshev esticado com meia volta. Os cubanos que costumam ter séries muito virtuosas, séries mais difíceis de execução. Acabam nem sempre tendo a melhor execução, desculpa, mas o nível de dificuldade deles é muito alto. O grupo mortal com uma pirueta na posição esticada. Um pouco fechado. Isso tem um desconto de 0,3 por ele ter fechado o corpo e não ter sido totalmente esticado. E mais 0,3 da chegada. Todos esses descontos vão somando. Acabam, a gente, às vezes, quando termina a série, às vezes fala assim Ah, o árbitro não me deu uma nota tão boa. Ah, isso e aquilo. E quando a gente vai enxergar a série com um olhar clínico, os árbitros treinaram para isso, trabalharam e costumam ser o mais justos possível dentro da competição. Antes da competição, sempre tem uma reunião entre os árbitros que é passado para eles tudo o que está sendo a tendência internacional para enxergarem todos os erros da maneira adequada corrigirem o que pode estar sendo errado internacionalmente. E ele vai estar feliz, o Cubano aí, por ter apresentado uma prova de um grau de dificuldade alto mas que não vai ser uma nota tão alta quanto os outros atletas vêm apresentando. E como ele não deve superar o Nori, a gente já vai poder cravar já já que o Nori tem a medalha. Presta saber só a cor da medalha dele porque, naturalmente, ele só poderia ser ultrapassado por outros dois atletas. Eu acredito que o Nori, a medalha dele só pode ser ouro ou prata porque o único atleta que tem nível técnico agora para tirar a medalha do Nori seria o outro brasileiro. Então, para a gente, está ótimo isso. Agora só falta o resultado aí do Cubano para a gente cravar a medalha. Para o Nori está em segunda posição para o Cubano em 14.200. Subiu e subiu demais. Nossa, nota bastante alta. Até não era o que eu esperava, mas está de parabéns. Quando o Cuba sobe ao pódio, a gente fica muito feliz porque eles trabalham muito duro. Muito legal. Parabéns para o Cubano aí pela nota. Agora a gente tem que acompanhar o colombiano que também tem uma série muito boa. Já pode contabilizar mais uma medalha para o Brasil. Pode botar na conta aí. Pode botar no quadro de medalhas. Tomara que seja o ouro e quem sabe também mais uma prata, né? A dobradinha do Brasil. Esse, o Carlos Calvo, que é o penúltimo a se apresentar. E logo depois só temos o Chico. O Katiev, uma largada e retomada. Passando por cima da barra. Novamente, o Katiev agora com mais meia volta. Lembrando que ele tem que pegar na barra com as mãos em tomada mista, tomada invertida. Elemento próximo ali, a barra entre os braços. O Stauder, que é um elemento próximo também da barra. E a saída do ginasta, duplo com duplo na posição estendida. Carlos Calvo. Ele fez uma série boa. Ele está ali feliz com a prova. Aí um Katiev afastado com meia volta. Um pouco mais baixo, um pouco pior a execução. Queria mandar um beijo aqui para a dona Geni, que está me assistindo aqui no Sport TV. Para o meu irmão Edson Hipólito, que todo mundo acha que eu não tenho. Que não é irmão de sangue, mas eu e meu irmão. Estão falando que eu estou comentando bem, mas família não conta. Então, pessoal, se vocês estão gostando do Diego, também como comentarista, pode comentar lá nas minhas redes sociais. Uma série boa. Você vê que ele está feliz, porque ele apresentou boas provas, não só na barra fixa. Ele passou por muitas modalidades nessa competição, sempre muito regular. Nós tínhamos citado o título do Rossimar Calvo em 2015 nas paralelas. Ele também venceu na barra fixa. Portanto, até agora, o título pan-americano era da Colômbia. Sim, a Colômbia tem muita tradição, tanto na paralela simétrica, quanto nas paralelas assimétricas. Simétricas, desculpa. E na barra fixa, eles têm muita tradição. Então, desde muito tempo, a gente teve um grande atleta nas paralelas, que era o Giovanni Quinteiro. Sexta posição, Diego. 13,666. 14,666, portanto, Arthur Nori garante pelo menos a prata. E agora teremos o Brasil conquistando já também o ouro e a prata. Resta saber quem é que vai ficar com o ouro e quem vai ficar com a prata. Se vai ser o Chico com o ouro, se vai ser o Nori com o ouro. Falta apenas a apresentação do Chico. É agora, hein? E vamos torcer muito o Chico, que é bastante merecedor. Já tem o ouro no cavalo. E eu acho que vai ser dobradinha do Brasil. O Nori gosta de uma dobradinha. O prato preferido do Nori, dobradinha. Encerrando as atividades nos Jogos Pan-Americanos, Chico Barreto na barra fixa. Uma sequência de largadas e retomadas aí. Três largadas e retomadas. A última é um Katchev com meia volta. Mais uma largada e retomada. Elemento próximo. A barra ainda parada com meia volta. Markelov, elemento que passa por cima da barra. Saída do Chico. Saída cravada. O Brasil já garantiu o ouro. E a pergunta difícil é a seguinte. Quem é que vai ficar com esse ouro? Será o Arthur Nori? Será o Chicão? O Arthur? 14,533. Essa é a referência pro Chico. A apresentação do brasileiro, Diego. Sensacional. Você vê essas três largadas e retomadas que ele apresentou. Não são iguais as do Nori, mas o Nori também apresenta três largadas e retomadas. Ele só um único momento, que é esse momento que antecede esse Markelov aí, que é uma largada e retomada. Ele não fez com ligação que ele faria do desloque com pirueta ligado a desse exercício. Então ele tem uma bonificação a menos do que ele teria. Mas em compensação, ele compensou na saída. Cravou a saída. Muito preciso. É um atleta muito veterano. Muito seguro na barra fixa. Aí mostrando o seu país. Valorizando. É isso aí, Chicão. Tá de parabéns. Você que já ganhou uma de ouro. Vamos ver na expectativa pra ver quem que é o ouro e quem é a prata agora. É agora. O ouro já é do Brasil. Pode botar na conta. Chico Barreto ou Arthur Nori? O Chico que venceu no cavalo com alças. Arthur Nori fez 14,533. A melhor nota na classificação também foi do Nori. E o Chico ficou com a segunda melhor nota. 14,400 pro Nori na classificatória. 14,050 pro Chico. Querendo mais uma medalha de ouro. Já tem por equipes. Já tem no cavalo com alças. E agora busca na barra fixa. E o Nori também já com ouro. Na equipe e com a prata. No individual geral. Olha o Chico aí. Olha o Chico aí. 14,566. O ouro brasileiro é de Chico Barreto. Arthur Nori fica com a prata. O Brasil mais uma vez com dobradinha nos jogos pan-americanos. Tem que comemorar demais. Tem que comemorar muita dobradinha brasileira no PAN. Gente, que demais. O Chico conseguindo mais um ouro. São três ouros que o Chico conseguiu nesses jogos pan-americanos. O Nori conseguindo aí várias vezes. Sempre fazer dobradinha. Olha que linda declaração do Chico. O Brasil. A gente está melhorando. Parabéns. Olha que linda essa declaração. É para o Brasil. É para vocês. A gente está trabalhando. A gente está melhorando. É isso que o Chico fala no comecinho. Estava baixinho. Não deu para ouvir muito. A gente também muito empolgado aqui junto com eles. Parabéns ao Cris. Parabéns ao Nori. Ao Chico. Parabéns ao Esporte Clube Pinheiros. Que é o clube dos dois. Tanto do Chico quanto do Nori. Ao Batatinha também que é treinador do Chico e do Nori. A toda a comissão técnica da seleção. Foi muito linda a imagem. Ele se abraçando e gritando Brasil. Todo o orgulho de estar representando aí o país. E o Chico que está levando três medalhas de ouro para casa. Obrigado. 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 É por vocês. É por nosso país. Vocês merecem. Vocês merecem. Obrigado. Mostra a equipe. Mostra a equipe. O Zanetti aparece agora na arquibancada. Que imagem legal, né? Não só o que ele tem destacado na mensagem de trabalho. Mostrando a equipe, Diego. Vocês participaram durante tantos anos da equipe brasileira. Nos deram tanto orgulho. E deve ser uma emoção muito especial para vocês. A gente tem a confirmação da dobradinha brasileira. 14,566. 14,533. E o Cubano foi para o pódio, hein? O Begondói está lá. Demais, demais. Eu fico muito contente. É uma honra imensa estar aqui com o Sport TV comentando. Esse esporte que está trazendo tanta alegria para o país. O Chico foi brilhante mais uma vez. O Nori, brilhante também. Foram três medalhas aí muito legais. Mais a do Caio ainda. Desculpa, quatro medalhas. E a gente vai registrar. Mais uma vez. A passagem do Chico. A mensagem que ele passa de trabalho. É ouro no Brasil. É ouro na barra fixa. Chico Barreto. Mais uma medalha de ouro para ele no PAN. Nossa, o Chico foi brilhante, gente. Imagina conseguir sair de um jogo espanhol. Americanos com três ouros. É algo inexplicável. Ele... E não foi, tipo, algo que foi assim, tipo... Ah, foi uma surpresa. Não, foi mérito do Chico. Porque o Chico trabalha, dura muito tempo. Valorizando ali toda a equipe multidisciplinar. Todas as pessoas que subiram com ele no pódio. Porque na hora... E a prata do Nori, né? Olha a prata do Nori aí. Dobradinha brasileira, Diego. Exatamente. Eu acho que esses resultados todos são frutos de muitos anos de trabalho. Que vem a ginástica masculina e feminina evoluindo demais. Eu tô muito contente por eles estarem valorizando todas as pessoas que sobem com ele no pódio. A torcida, os fãs. A torcida, os fãs.